O que nos preocupou hoje foi o crescimento de duas cidades. A cidade de Jequié, que está em um ritmo acelerado demais, foi para 128 casos. Jequié hoje já é a quinta cidade em número de casos da Bahia. E a sexta é a cidade de Laudo de Freitas. Então eu falei agora há pouco à tarde com a prefeita de Laudo de Freitas e com o prefeito de Jequié e falando da necessidade de mudar o padrão de medidas e de diminuir a circulação de pessoas porque senão isso aqui rapidinho, eu não tenho dúvida que no máximo em dois dias apenas Jequié e Laudo ultrapassarão, por exemplo, Feira de Santana. No ritmo que vai, se nada for feito amanhã ou sexta-feira, Jequié e Laudo ultrapassarão Feira de Santana em número de casos. e todos sabem que Jequié e Laudo ultrapassarão, assim como Ilhão e Itabuna, menor do que Feira de Santana. Então, e já acertei hoje com o prefeito de Jequié, acabei de combinar com ele, vou fazer um decreto agora para publicar amanhã, estendendo para Jequié a mesma medida que nós fizemos para Ipiaú e para Itabuna. Ou seja, nada funcionará, exceto farmácia, a partir de amanhã à noite para Jequié. Então, para tudo, vai fechar tudo, inclusive mercado, só vai ficar aberto farmácia. Acabei de falar o telefone com o prefeito de Jequié. E, de novo, nós vamos tomar essa medida e se as coisas não se ajustarem, nós vamos aumentar o tempo de restrição. Funciona dois, três dias, a partir das 20 horas, se não cair a contaminação, nós vamos aumentando o prazo de restrição, puxar para as 18, para as 17, para as 15 horas. Mas não é possível, e falei com a prefeita Moema, e ela está nesse momento reunida também lá com a equipe, mas nós precisamos adotar medidas rígidas para conter essa taxa de crescimento.